Olá, começa nosso bate-papo do programa Laço Amarelo. Eu sou a Daniela Gurgel e nesse podcast damos dicas para que seu caminho seja seguro em qualquer meio de transporte. Mais de 30% das mortes registradas em 2020 no trânsito no Brasil foram de pessoas com menos de 30 anos. Isso corresponde a quase 10 mil mortes por ano nessa faixa etária. A cada dia, cerca de 27 jovens de até 30 anos morrem vítima de um acidente de trânsito no nosso país. Para mudar esse quadro, é fundamental que todos conheçam os riscos e se protejam, estando a pé de bicicleta, de motocicleta, num carro ou mesmo num ônibus ou caminhão. Nossos jovens precisam receber orientações, precisam conhecer quais perigos existem ao transitar e, com isso, voltar para casa sãos e salvos. Você pode ajudar nesse trabalho de conscientização. Juntos, salvamos vidas. Programa Laço Amarelo. Legenda Adriana Zanotto